Capítulo 48 A Causa em Ohio Desde nossa visita a Ohio, na primavera de 1858, H. tem feito o que pode para opor-se a nós, e onde ele acha que pode influenciar as pessoas, faz circular boatos no intento de despertar errôneos sentimentos. Quando dessa visitação, foi-me dada uma mensagem com respeito a ele e sua família. Esse testemunho foi-lhe entregue, mas poucas pessoas sabiam que eu havia dado. Rebelou-se contra a mensagem, e a exemplo de outros que haviam sido reprovados, achou que alguém me havia instigado o pensamento contra a sua família, quando, na verdade, a visão salientava as faltas dele, que eu vira repetidas vezes durante dez anos. Disse ele que criem visões, mas que eu fora influenciada por outros ao escrever-lhes. Que conclusão! O Senhor tem uma obra especial para alguém de reconhecidos dons realizar, mas tolera que a mensagem enviada sofra adulteração antes de chegar ao destinatário. De que servem as visões se as pessoas as consideram sob essa luz? Dão-lhes interpretação própria, e se sentem na liberdade de rejeitar a parte delas que não se harmoniza com seus sentimentos. H. sabe que cada palavra da visão dada a seu respeito em Ohio estava correta. E quando não mais pôde manter a mensagem oculta da igreja, pois isso lhe foi exigido, e leu-a na Assembleia, no outono passado, reconheceu como integralmente verdadeira. Manteve, porém, uma guerra cega contra aquilo mesmo que reconheceu estar correto. Ele não governou bem a própria casa, e nos últimos dez anos foi reprovado por isso. O desagrado de Deus tem estado sobre ele por não controlar os filhos. Esses se tornaram corruptos e um provérbio de vergonha, exercendo nociva influência onde vivem. Cada vez que eles me são apresentados, sou conduzida ao passado, até ali, e lembrada da maldade de seus filhos incrédulos e do consequente juízo de Deus sobre eles. Foi-me mostrado que a família de H tem desagrado aos descrentes e trazido desonra sobre a causa da verdade presente. A mensagem a mim dada na primavera de 1858, em Ohio, especialmente na cidade de, não foi recebida por muitos. Ela atingiu o íntimo, e os corações que não foram profundamente impregnados com o espírito da verdade se rebelaram contra ela. Os pastores que trabalharam naquele estado não exerceram uma influência correta. As sugestões e insinuações feitas contra o irmão e a irmã White e os dirigentes da obra em Battle Creek tiveram pronta recepção no coração de muitos, especialmente dos ingênuos e críticos. Satanás sabe fazer seus ataques. Ele trabalha na mente das pessoas para despertar ciúmes e descontentamento com relação aos dirigentes da obra. Os dons são logo questionados. Atribui-se-lhes pequeno valor e a instrução dada mediante a visão é desconsiderada. Pastores que têm trabalhado em Ohio fizeram sua parte em causar descontentamento. H resolveu agir de modo sorrateiro e disseminar um espírito de descontentamento, escutando boatos, reunindo-os e dizendo virtualmente Denunciai, e o denunciaremos. Jeremias capítulo 20, verso 10 Ele trabalhou de maneira desleal, espalhando boatos com respeito ao nosso vestuário e influência em Ohio e fomentou a ideia de que o irmão Tiago White andava especulando. Ele não quis a mais leve união conosco. Alimentou amargos sentimentos para conosco. E por quê? Simplesmente porque eu lhe relatei o que o Senhor havia me mostrado com relação à sua família e a maneira frouxa de educá-la, o que atraíra o desagrado divino. Ele ficou enciumado com a parte que desempenhamos na causa da verdade presente. Os irmãos de Ohio foram levados a olhar com desconfiança e suspeita os que estão encarregados da obra em Battle Creek e a discordarem das posições tomadas por eles. O irmão J sustentou firmemente sua posição sem levar em conta a congregação. Ele imagina que os males procedem da sede geral e que deve combatê-los. Ele dispôs-se para a batalha quando não havia nenhuma luta a ser travada. Preparou-se firmemente para resistir algo que nunca surgiu. Muitos irmãos de Ohio partilharam do mesmo sentimento, colocando-se em oposição a algo que nunca apareceu. Sua guerra tem sido insensata. Eles estiveram prontos a clamar Babilônia! Até se tornarem eles mesmos uma completa Babilônia. Pastores tornaram-se obstáculos no caminho da obra de Deus em Ohio. Devem ficar fora do caminho para que Deus possa alcançar seu povo. Eles se colocam entre Deus e seu povo, desviando seus propósitos. O irmão J exerceu tal influência em Ohio que é preciso trabalhar muito para desfazê-la. Vi que houve aqueles, nesse estado, que assumiriam a posição certa se lhes fossem dadas instruções corretas. Estiveram dispostos a sustentar a causa da verdade presente, mas viram tão pouca realização que ficaram desanimados. Suas mãos estão fracas e precisam ser sustentadas. Vi que a causa de Deus não será levada adiante com ofertas mirradas. Deus não as aceita. Esse assunto deve ser deixado totalmente a critério das pessoas. Elas não devem trazer simplesmente uma oferta anual, mas também apresentar voluntariamente ofertas semanais e mensais ao Senhor. Essa obra lhes compete, pois é para elas uma prova viva, semanal e mensal. O sistema de dízimos, vi, desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Se esse assunto for apresentado aos irmãos de Ohio, em seu verdadeiro sentido, e se permitir que eles se decidam por si mesmos, verão sabedoria e ordem no sistema. Os pastores não devem ser severos ao aproximar-se de alguém, forçando-os a dar ofertas. Se a pessoa não dá justamente quanto se pensa que deveria, eles não devem censurá-la e marginalizá-la. Devem ser pacientes e tolerantes como os anjos e trabalhar em união com Jesus. Cristo e os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. O Senhor lida pacientemente com o seu povo errante. A verdade penetrará mais e mais profundamente no coração e abaterá um ídolo após outro, até que Deus reine supremo no coração de seu consagrado povo. Vi que o povo de Deus deve trazer-lhe uma oferta voluntária e que a responsabilidade deve estar totalmente sobre o indivíduo, quer ele dê muito ou pouco. Isso será registrado fielmente. Que o povo de Deus tome tempo para desenvolver o caráter. Os pastores devem apresentar penetrante testemunho. As verdades vivas de sua palavra devem estar no coração. E quando as pessoas em Ohio tiverem o objetivo digno, aqueles cujo coração está ligado em simpatia à obra, liberalmente darão de seus meios para o progresso da causa de Deus. O Senhor está testando e provando o seu povo. Se alguém não puser o coração na obra e falhar em trazer suas ofertas a Deus, ele os visitará. Se eles continuarem agarrados à sua cobiça, ele os separará de seu povo. Vi que precisa haver um sistema que envolva a todos. Rapazes e moças fortes e saudáveis não se têm preocupado muito com a obra. Eles são responsáveis diante de Deus por seu vigor e devem trazer-lhe ofertas voluntárias. Se não fizerem isso, sua mão prosperadora será removida deles. Vi que o especial favor de Deus não esteve com o trabalho em Ohio para prosperá-lo. Há um motivo. Deve haver por parte dos pregadores e do povo um exame íntimo, um fiel exame de coração, para achar o motivo de tão grande ausência do Espírito de Deus. Seus sacrifícios e ofertas quase deixaram de fluir. Por que as verdades da Palavra de Deus não aquecem o coração e conduzem a abnegação e sacrifício? Que os pastores procurem descobrir que espécie de influência têm exercido. O irmão J demonstra um espírito independente, o qual Deus não aprova. Sua influência não tem falado em favor da união do povo de Deus ou do progresso da causa. Vi que aqueles que tiveram senão pequena experiência na causa da verdade não são os que devem dirigir a obra. Esses devem manifestar sensibilidade ao tomar posições que entrarão em atrito com o parecer e opinião daqueles que testemunharam o surgimento da causa da verdade presente, cuja vida está ligada ao seu progresso. Deus não escolherá homens de pouca experiência para conduzir sua obra. Ele não optará por aqueles que não tiveram nenhuma experiência em suportar sofrimentos, tentações, oposição e privação para colocar esse trabalho no patamar que Ele agora ocupa. Comparado com o que era antes, agora é fácil pregar a mensagem do terceiro anjo. Os que agora se empenham nesse trabalho e ensinam a verdade a outros têm tudo nas mãos. Eles não podem experimentar tais privações como os obreiros da verdade presente suportaram antes deles. A verdade lhes é apresentada. Os argumentos estão todos preparados. Quão cuidadosos devem ser em não se exaltar, com receio de serem derribados. Devem ter muito cuidado ao murmurarem contra aqueles que tanto sofreram no início da obra. Esses experientes obreiros que labutaram debaixo do fardo quando esse era pesado e havia poucos para ajudar a suportá-lo são apreciados por Deus. Tenham cuidado sobre como lhes chamam a atenção ou murmuram contra eles, pois isso seguramente será posto em sua conta e a próspera mão de Deus não estará com vocês. Alguns irmãos que têm menos experiência, que ainda não sentiram nenhuma responsabilidade e fizeram pouco ou nada para o progresso da causa da verdade e que não têm nenhum conhecimento do assunto de Better Quick, são os primeiros a acharem faltas na administração da obra e aqueles que não observam ordem nas coisas temporais e no governo de suas casas são os que se opõem ao método que trará ordem à igreja de Deus. Eles não mostram nenhum bom senso em assuntos seculares e são contrários a qualquer coisa semelhante na igreja. Tais pessoas não devem ter voz ativa em assuntos da igreja. Sua influência não deve ter o menor peso sobre outros.